Sonora com o volante e zagueiro Ivan Alvareno. Ivan, primeiramente seja bem-vindo ao Amazonas. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu acerto com o clube e a tua expectativa agora para esse 2024 vestindo a camisa da onça. Não, primeiro que nada, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui no Amazonas, de conhecer o clube, o pessoal daqui. E vamos brigar por tudo, né? Vamos por tudo. Você chega no clube que também tem outros gringos, né? Eu tenho um espanhol, a gente tem um Paraguai, a gente tem o Diego Torres, que também é argentino, é teu conterrâneo. Eu queria que você falasse também quantos caras podem te ajudar nessa adaptação aqui ao clube e a Manaus. Não, é muito boa, né? Eu já estive no ano passado no Guarani, já compartilhei com o colombiano Richard Chios, o boliviano Bruno Miranda também. E ficar aqui com o pessoal também que fala espanhol é muito bom, né? Ajuda muito. Como é que você tem visto Manaus? Você já está aqui há dois dias, mais ou menos. O que você tem visto da cidade? O que já deu para experimentar, já sentiu um pouco do calor? Como é que você tem avaliado a sua estadia até aqui nesse momento? Primeiro que nada, muito calor, né? Demais. Mas por enquanto não conheci muito a cidade, mas eu acho que daqui a pouco vou conhecer mais. Não deu tempo, porque cheguei quinta-feira. Aí treinei, depois decancei e agora de novo aqui no clube. Mas eu acho que é uma cidade muito boa. Obrigado, Ivan.